GOOLS DA RODADA E perdeu o mundo, perdeu no momento que não deveria perder A Lagoa dos Carmos agora tem chance de classificação Já a Juve deve ter outros resultados Acompanhar os melhores momentos onde a Juve caiu A Lagoa dos Carmos venceu 3x1 Até os melhores momentos para você A atual campeã Juve entrou em campo como líder do seu grupo E precisava apenas de um empate para se garantir na próxima fase Bem diferente dos Carmos que precisava vencer E ir para a última partida para definir o seu destino Com a bola rolando as duas torcidas tinham boas expectativas E ambas equipes precisavam da vitória Mas quem começou estragando mesmo foi a garotada Dos Carmos, vacilo geral do setor defensivo E quem chegou? O oportunista, centroavante Ivo O garoto de canhota empurrou para as redes Olha só a alegria do garoto É festa pura 1x0 para os Carmos, confira no replay Antecipação do garoto Ivo Veio o segundo tempo, o Jefferson matou no peito E fez essa pintura O goleiro Elielson só olhou E estava todo fora do jogo Confira a matada no peito E a cobertura sutil O goleirão ficou só olhando 2x0 para a equipe dos Cagados A Juve ensaiou a reação E nesse lance, o árbitro central Clécio Pereira Marcou pênalti para atual campeã O artilheiro Rony Serrinha foi para a bola E diminuiu Fazendo o primeiro da Juve 2x1 no placar E esperança de um possível empate Mas veio a ducha de água fria Contra-ataque fulminante Facilo E... Novamente Os Cagados 7 na camisa Emério Aproveitou mais uma valha do goleiro Elielson Confira no replay Que são 3 jogadores da equipe da Juve Mas não fazem a marcação E... Emério empurra para as redes Placar final Lagoa dos Cagados 3 Juve Agora dependendo de outros resultados 1 Música